Música Saída 5, rodovia M20 Saída 5 ou 6? 6, tamo junto camada, canal clandestino, ó miginho de égua Ah, ruim demais da conta Aô Ah, vamos pra mais Um capítulo da novela pra macho Dia seguinte aí, continuando aí a Dia seguinte não, mesmo dia aqui pra mim Mas pra vocês em dia sucessivo, né Qual que é essa agora aqui? Eu tinha feito a primeira lá Que rolou a manobra Power Agora vamos pra essa próxima Eu parei lá fora pra abastecer Agora eu tô suando Aí você sai lá fora, você passa frio Ashford Chan Essa aqui também é só um pallet, né É só um palletzinho Então é dois tempos Vamos apertar o passo aí pra gente conseguir fazer a última lá embaixo Se não Os caras tem mania aí de fechar Esse daqui ainda tem que ligar ainda, ó Trinta minutos antes de chegar Artex must reversing to the yard E essa Travis, acho que é lá aqui do Eu acho, né Acho que é aqui do lado Aqui perto do Do Waitrose Outro lugar que a gente vai descarregar O D vai descarregar a banana O D vai descarregar Cadê o outro celular? Cadê o outro celular? Travis Empire 15 Direção Start Apoio pra girar aí já Que vai levar lá na Essa parte é boa porque ele Leva você lá já lá na loja, né Essa coisa boa do Google Maps Navegador leva você na rua Vamos ver Cadê? Aqui também é o outro lugar que a gente tem Tem vídeos aí também, né A gente manobrando ali na A gente vinha com aquela Carreta alta, né Aquela double deck Checa da TNT Muito bem, parabéns Você encontrou o lugar Você encontrou o lugar Tá no caralho Tá no caralho Era aqui que a gente descarregava a roupa Aqui, né Mas Vou chegar a entrar de carudal, né Essa porra dessa embrenhagem aqui com a Com o pedal aqui Tem hora que ele cai no neutro, né Não gostei disso aqui, não Se eu for ser sincero Onde será que eu tenho que ir aqui agora Um palo aqui só Deve fazer rápido, né Dois segundinhos Só desamarrar ali Ele vai lá e Tira de cima e já deu, né Vamos pegar Vamos perguntar Aquele bom moço ali, ó Bom, vamos sair, ó Tava gravando lá do outro lado de lá Achei que tava gravando Não gravou porra nenhuma, né Aí tinha chegado outro caminhão E aí Sem derrubar a placa lá atrás, ó Vamos lá Deu? Deu. Sobrou mais duas. Uma é só uma barrinha, assim, que dá até pra descarregar com a mão, né? Que é longe pra caralho. E essa outra aqui tá a 40 milhas daqui. Volta aí. Vamos correr nessa... Nessa aqui de Tom Bridge rapidão. Descarregar lá logo. Ainda pegou um pedacinho ainda. Pra correr lá embaixo, porque aí já imagina você ficar agarrado aí na... Tem que dormir lá embaixo lá, por causa de um negócio que não pesa nem 5 quilos direito. Romney Mash. Tipo umas entregas que não tem nada a ver, né? Caberia tranquilamente no teto de um carro. Pra mandar uma carreta é foda. Aqui tem que ligar ainda, porque fala que aqui o lugar é apertado. Pro cara preparar lá o lugar, parar a rua toda. Tipo nesse caso aqui não vai precisar, né? Eu ligar pra ele e falar assim, ó, o negócio é levinho, né? Eu paro na porta, jogo no chão e se já assina eu vou embora. Mas vamos ver se esse outro aqui descarreca rápido, né? Que igual eu fiquei aqui. Você perde aqui uma hora aqui, meia hora, uma hora na porta do negócio aí pra descarregar um pallet só. Porque tem outras carretas na frente, obviamente. Nem que você pode chegar e passar na frente de todo mundo, né? Ó, não deu certo, tá se fodeu. Mas nós estamos com pressa. Essa aqui é aquela parte de estrada boa que eu gosto dela, né? Estreita. Boa pra perder espelho. Ó, Loura! Ixi! Ó, vamos olhar pra frente. Deixar a Loura quieta. É, tinha uma caixa de espelho ali, ó. Plástico, né? Tom Bridge, Tom Bridge. Tom Bridge, Tom Bridge. Tom Bridge Wells. 14 milhas aqui até lá Chega lá, nós encerra E quando for lá pro terceiro a gente faz mais Mais um, né? Não, vocês não vão parar aí agora, né? Ah, o que que foi? Por que que parou agora? Cadê o Google Maps? O que que tá acontecendo? Onde é que nós estamos? Tudo vermelho, né? O que que foi aí? Aí que tá dando problema aí no trânsito, ó Bater, o que que foi? Quebrou aí, né? Furou o pneu Furou o pneu e travou tudo Vamos seu moço 1h15 13 horas e 14 minutos Ainda peguei o bico da calçada de carro Depois é bom que Que a carguinha que isso vai sobrar aí em cima Não é nada praticamente, né? E tem muita curva daqui lá pra baixo, né? Então dá pra Dá pra andar bem, né? Tem mais esses Três palitezinhos aí agora aí Chegar ali Só Deixar lá aí E correr pro próximo Olha os homens da banana aí Banana abacaxi Agora ele deve passar um Dave aí também Esse pedaço de estrada aqui Esse tempo atrás aí Deu uma Sei lá, tem um jornal daqui, né? Os caras abateram de frente aqui Porque aqui passa muito Muita geladeira e container aqui, né? Obviamente a estrada ela é assim, né? Ela faz isso aqui, né? Tem uns desníveis, né? Ele joga E container Ele balança muito, né? A estrada já é pequena Estreita, né? Como vocês estão vendo aí Tem aquela chacoalhação de baú pra lá e pra cá Os caras Acho que ele perdeu o controle, né? Ele começou a A balançar Ele foi tentar pegar de volta E aí chacoalhou mais ainda E bateu de frente um com o outro Obviamente Todos os dois foram pro saco Esse é o foda Essas estradas pequenas assim, né? É aquela, né? Você tá aqui achando que Não, eu tenho controle da minha máquina Mas você não sabe quem tá de lá, né? E às vezes até você mesmo E acha que já tá comandando o negócio, né? Tipo, não, eu tô firme, né? Acontece um trem desse assim Você vai tentar ir pegar ela de volta, né? Acaba que ela sai um pouco pra lá, né? Sai um pouquinho pra lá já era, né? Porque é isso aqui, ó Passa um assim Tem hora que chega Você fecha o olho assim E vira até a cara Vai arrancar o espelho, né? Vixe, maria! E os neguinhos são andados no gás, né? Todo mundo aqui tá com pressa Tipo, igual esse pedacinho aqui, ó Quer ver? É isso aqui mesmo Esse aqui é estreito, ó Acho que é bem ali na frente Ele tem uma casa Ainda sai um pedaço pra fora aqui ainda Será que os caras já não derrubaram ela ali, né? Ó É foda Neguinho vem embalado, né? Vem com tudo, né? Aí você não sabe se você protege o retrovisor seu de lá Tipo aqui, ó Saber que é carro, não é caminhão, né? Você não sabe se você protege seu retrovisor de lá Dos bicos de pau Fica na beirada da estrada aqui Ou se você protege esse de cá Porque tá vindo outro caminhão de lá pra cá, né? Você fica pensando Qual dos dois eu vou quebrar? O de cá ou de lá? Sergonheira Que pena, viu? O outro que passou aí agora, hein? Sergonheira aqui O cara não pode chegar muito ali pra esquerda, né? Essas galhas aí Começa a bater nos carros aí em cima Pronto Tá fudido Já a galera do contêiner já passa roçando em tudo aí, né? Você vai quebrar as galhadas todinha Ai, ai, ai Como é massa essa profissão Ai, derrubaram aí já, lá, ó A casa que eu tava falando é essa daí O telhado já caiu já, ó Olha lá Olha aí Já agarraram ali, já É aqueles lugares que a viagem não... É bonita, é massa, né? Mas, tipo, quando você tá com pressa A viagem não rende, né? Quando você tá de boa ainda vai ainda, né? Você faz as curvinhas Aproveita bem e tudo mais Mas, quando você tá rochado com o tempo aí Que você tem que Botar um negócio pra andar mesmo Pra render Porque senão você Acaba as horas E não é foda, né? Aí complica Navegador mandou virar aqui dentro Noi, vira, né? Tá por aqui Um amílio e uns quebrados Pelas coordenadas lá do Vamos pegar ele de novo aqui É uma área industrial, né? Continue on Sandhurst Road For three quarters of a mile Aqui não pode entrar caminhão Uma milha Então, olha só Então, olha só Olha só E aí Lá É Passa colada assim no espelho deles Tem uma ponte aqui, mas lá atrás não falou nada não Aqui também não tá, o navegador também não falou nada Ah, é alta, bem alta, só estreita Bem estreita, né? Putinha! Estação, nada do negócio, né? Cidade de Tombridge Tinha uma placa ali de restrição pra caminhão, mas tô vendo o outro ali embaixo Ali, ó, e aqui é a área industrial, né? Lá tá escrito que não pode entrar, né? Mas a área industrial é aqui Eles devem estar por aqui assim, ó Z-Groove take the next right and turn left take the next left and your destination will be on the right cadê eles valeu meu brother a plaquinha tá aqui ó zgroove acham aqueles aqui bom curtiu já essa placa pra fortalecer amizade a nós aí forever beijo na bunda até a próxima vamo lá ver lá como é que a gente faz mais um pra ir lá no próximo fumo ó o 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